Olá, estamos aqui para mais um Informe-se, diretamente da 20ª edição da Feira do Estudante, a Expo CCE 2017, que aconteceu na Bienal do Parque do Piracuera, nos dias 26, 27 e 28, das 9h às 19h. A Unisa participou no estande número 10 do evento, com informações sobre o curso da Universidade, inscrições gratuitas para o processo seletivo de graduação e pós-graduação, além de sorteios, brindes, tautem fotográficos e outras atrações, como palestras, com piscinas e bate-papo. Bom, esse foi mais um Informe-se, diretamente da Expo CCE 2017. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho